Neo, Tony, acabei de chegar do mercado, nossa estou exausta. Mãe, que bom que você já chegou, você comprou aquele chocolate que eu gosto? Sim Neo, eu comprei sim. Iba! Mãe, você comprou aquele suco que eu te pedi? Não Daniel, eu não achei aquele suco que você pediu. Aff mãe, não acredito. Fique calmo Daniel, eu vou procurar em outro mercado depois. Agora eu vou beber uma água, e preciso que você vá pegar as compras no carro Donen. Depois eu e o Léo vamos guardar tudo. O que? Você quer que eu pegue as compras sozinho lá no carro? Por que o Léo não vai também? O Léo já vai me ajudar a guardar tudo, eu não quero que ele pegue as compras no carro, porque da última vez, ele quebrou os ovos e o azeite. Mãe, deixa eu ajudar. Eu prometo que vou tomar mais cuidado dessa vez. Não Léo, você já vai guardar tudo, não precisa ir lá buscar, eu não quero. Agora vamos parar de discutir, eu vou lá beber água. Viu? Por você ser desastrado, eu que me ferrei agora. Vou ter que pegar todas as sacolas sozinho lá no carro. Você sabe que hoje não é dia de compra grande, as sacolas que estão lá são leves. E eu falei para a mãe deixar eu ir lá te ajudar, ela que não deixou. Ela não deixou porque você é um desastrado, e acabar quebrando alguma coisa de novo. Pare de reclamar, Daniel, você só tem que trazer as sacolas, e eu que vou ter que guardar tudo? Mas você ganhou o seu chocolatinho, eu não ganhei meu suco. Daniel, eu posso assistir um pouco agora? Não, não pode, eu estou jogando, você não está vendo? Sim, mas já faz duas horas que você está jogando, nós temos que dividir, lembra? Estamos dividindo, eu estou jogando, e você esperando, depois que eu terminar você assiste. Não, mas isso não é justo, você já jogou bastante. Agora é minha vez, eu quero assistir Netflix. Meninas, o que está acontecendo aqui? Mãe, o Léo está atrapalhando eu jogar videogame. Não, isso é mentira. Mãe, o Daniel está jogando videogame há duas horas, é minha vez agora de assistir. Léo, por que você não assiste na outra TV e para de brigar com o seu irmão? Por que Netflix só dá para assistir nessa televisão? Daniel, por que você não vai jogar videogame na outra TV então? Aquela TV é menor, gosto de jogar videogame nessa TV grande. Gente, e meu videogame sempre ficou aqui, mãe. Mas se já faz tempo que você está aqui, agora você tem que deixar o seu irmão assistir. Mas mãe, só mais um pouco, por favor. Gente, vocês dois já são grandes, vocês não têm mais tamanho para isso. Daniel, saia logo dessa TV e deixe seu irmão assistir agora. Você sabe que tem que dividir as coisas com o seu irmão. E a partir de agora, eu não quero mais ouvir reclamações de vocês. Se vocês não dividirem as coisas, os dois vão ficar sem. Viu o que você fez? Levamos a maior bronca por sua causa. Por minha causa, você que está sendo injusto. Agora sai daí que é minha vez de assistir. Logo agora que eu estava na melhor parte do jogo, tive que desligar. Isso não é justo. Pois esse moleque vai ver só. Eu vou dar uma lição nele. Eu acho ela muito bonita. Ela não é. O que é isso? Daniel, por que você jogou esse chinelo em mim? O Léo desculpa. Machucou? Não, não machucou. Mas eu levei um susto. É que eu estava tentando acertar a mosca que estava voando. Eu não vi nenhuma mosca voando aqui. Você viu alguma mosca, Adriano? Não, Léo. Na verdade, eu não estava prestando muita atenção. Mas acho que não tinha mosca, não. Não tem mosca nenhuma. Você fez de propósito, Daniel. Não, Leozinho. Eu jamais faria isso de propósito com você. Você é o meu irmão favorito. Irmão favorito? Eu sou seu único irmão. Não tem essa de favorito. Agora vai embora e deixa a gente em paz. Não. Eu quero jogar videogame nessa TV. Agora não dá. Eu e o Adriano estamos assistindo. Vocês nem estão assistindo nada. Só estão conversando que eu vi. Não interessa. Estamos aqui usando a TV. E você não vai jogar. Vai esperar a sua vez agora. Não vou esperar nada. E se você não sair daqui agora, eu vou desligar o Wi-Fi. E você não vai mais conseguir assistir o Netflix. Léo, deixa ele jogar. Nós nem estamos assistindo mesmo. Não é bom vocês brigarem. Sua mãe pode ficar chateada. Tá bom, cara. Vamos dar o fora daqui. E deixar esse moleque chato jogar o joguinho dele. Mas só vou fazer isso por causa da mãe. Não quero que ela fique chateada outra vez. Léo. O que você quer agora, Daniel? Eu vim te pedir desculpas por hoje mais cedo, quando eu joguei o chinelo e tirei você da TV. Sei. E para você ver como eu estou arrependido, eu te fiz até um suco, para você me desculpar. Tome. Está uma delícia. Ah, obrigado, Daniel. Ecaa. Mas esse suco está horrível. Nossa. Sério? Será se eu confundi o azucar com o sauleozinho? Eu não acredito, Daniel. Agora você passou dos limites. Vou contar tudo para a mãe. Era só uma brincadeira, Léo. Eu coloquei só um pouquinho de nada. Isso não é brincadeira que se faça. Eu não acredito que você fez isso com o seu irmão. Mas foi só uma brincadeira, mãe. Isso não é brincadeira que se faça. Nem com ele, nem com ninguém. Você entende que isso está errado, Daniel? Sim, mãe. Me desculpe. Eu nunca mais vou fazer isso. Você vai pedir desculpas para o seu irmão. E a partir de agora você está de castigo e sem mesada. Não, mãe, por favor. Não me deixe sem mesada. Eu já aprendi a lição. Você não passa de um nerdiz. Cara de boboca. Puxa saco da professora. O que é que está acontecendo aqui? Não é da sua conta, grandalhão. É da minha conta sim. O Léo é meu irmão. Seu irmão? É, cara. Eu só estava conversando com ele. Acho que a conversa já acabou então. Vai embora e não fale mais com a gente. Acho que esse aí não vai mais mexer com você. Obrigado por me defender, Daniel. Eu achava que você não gostava de mim. É claro que eu gosto de você. Eu te amo. Você é o meu irmão. E não vou deixar ninguém zoar com você. Só eu que posso. KKK